Olha gente, presta atenção, porque a gente começou falando desse cidadão aí. Eu acho uma baita de uma irresponsabilidade a pessoa que ingere bebida, toma umas cachaçinhas, umas canjebrinas e assume a direção. Eu sempre falo que beber não é crime, cada um sabe da sua vida. Agora, você enche a cara, assume a direção, a responsabilidade de dirigir, porque é a sua vida e de outras pessoas que estão à sua volta, que estão em jogo. Aí esse homem, 59 anos, bolseirinha, não é mais criança, né? Uma criança de 10 anos é mais responsável que esse cidadão aí. Saiu zig-zagueando pela rua e acabou batendo numa caminhonete. É logo em seguida, obviamente, a polícia chegou e prendeu o rapaz aí. Rapaz não, né? O senhor, senhor, 59 anos por embriaguez ao volante, olha só. O homem de 59 anos foi preso por embriaguez ao volante após se envolver um acidente e ser flagrado por policiais civis dirigindo totalmente alcoolizado. O homem de 59 anos dirigia um veículo Uno Way, de cor prata, pela rua Duque de Caxias, no bairro São Jorge, em frente a um colégio e na hora da saída dos alunos. No momento, o motorista fazia zig-zag e não deixava os veículos passarem. Assim que uma caminhonete tentou ultrapassar o veículo, o motorista embriagado causou um acidente, albarroando contra a picape. Atrás, vinha uma viatura da polícia civil, que rendeu o motorista até a chegada da polícia militar. Assim que a polícia militar chegou, o homem confessou que bebeu, mas que estava tudo bem. E aí, senhor, você está bem? Está bem, senhor. Está bem? Ah, então está bom, então. É que ele ia rodar, né? Eu vou rodar, ele vai ter. A polícia militar deu voz de prisão ao homem que foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Cubritário, aonde foi autuado por embriaguez ao volante. Sorte dos alunos que saíam da escola e se livraram de ser atropelado por um motorista alcoolizado. Ô, ô meu, ô, 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 cidadão, você tem noção da, da... Gravidade? Eu tenho que ficar segurando aqui algumas palavras que às vezes, né, tem que segurar, porque eu respeito ao cidadão de bem que me assiste. Ô, camarada, você tem noção da porcaria que você poderia ter? Você tem ideia da tragédia que você poderia ter causado com essa sua irresponsabilidade? E com 59 anos, com essa imaturidade, você não é mais nenhum meninão, não, rapaz. Não é mais moleque, não. Pé sujo. Rua movimentada, carro indo pra lá e pra cá, ciclista atravessando a rua. E na mesma localidade onde tem uma escola cheia de crianças. E que criança, a gente sabe, cara, quando você se aproxima de uma escola, a primeira coisa é reduzir a velocidade porque criança é imprevisível. Às vezes a criança passa despercebida, não olha pro outro lado. Você tem ideia? Já botou a mão na cabeça nesse momento pra pensar na porcaria que você podia ter feito? A tragédia que você podia ter causado? Ô, meu, quer beber? Beba. Encha o botico de cachaça. Eu não me importo. Tô nem aí pra você. Agora, pegar o volante, passar por várias ruas, podendo atropelar um cidadão, podendo atropelar um ciclista, uma criança, um adolescente. E se fizesse isso com alguém da sua família? E se acontece isso com alguém que você conhece? Uma baita de uma irresponsabilidade, não vou nem dizer imprudência, porque quem faz isso pra mim é criminoso. Porque tá assumindo o risco de atropelar e matar uma pessoa. Graças a Deus, graças ao bom pai, o senhor não cometeu uma tragédia. Porque Deus é bom, porque você é ruim. Deus é bom, você é um irresponsável. É isso aí, irmão. Olha a porcaria que você poderia estar feito. Bastava ter chamado o aplicativo, ligado pra alguém, olha, eu não tenho condições de dirigir, bebi e eu preciso de ajuda. Ponto. Acabou a história ali. Sai zigue-zagueando, acerta outro carro, sai da rua, invade a calçada, podia ter atropelado um aluno dessa escola. E aí? Como que ia ficar? Mas é só fazer um porcaria mesmo, que aí pro cidadão começar a pensar, né? Infelizmente as nossas leis ainda estão ficando mais severas, mas ainda pra mim são brandas demais. Obrigado. Obrigado.